Eu sou Walter Lopes, e esse é o meu canal. Vou contar mais uma do G3, beleza? A gente foi convidado para tocar em Naviraí, Mato Grosso, se não me engano Mato Grosso do Sul, né? E aí, no rodeio. Entre Dalvan e Moacir Franco. Então, a sequência era assim. Dalvan, Oficina G3, depois Moacir Franco. E aí, depois tinha o rodeio. E aí, a gente foi para lá e tal. Muito louco o esquema, né? Um dos primeiros shows da gente no Mato Grosso. E foi muito legal. Só que, no meio da parada, a gente tocou e depois fomos lá na casa de uma irmã. E ela fez bobó de galinha. Só que assim, como é que era o bobó de galinha? Era galinha caipira, mandioca, né? Aquela mandioca amarela, para valer, leite de cabra, né? Ou seja, um negócio muito forte. E aí, eu lembro que a gente sentou para comer e eu lembro que o Tulhão olhou e falou, nossa, velho, estrogonofe. E a mulher falou, não, esse é bobó. E ele sentou e foi comer e era muito gostoso, mas muito gostoso mesmo. Beleza, resumindo. Comemos, né? Ele estava morrendo de fome, comemos que nem uns loucos. Beleza. Quando deu umas duas e meia da manhã, eu estava no quarto aí, deu aquele nozão na barriga, tá ligado? Aí, nossa! Eu falei, caramba, velho. Vou tentar, vou tentar continuar dormindo. Virei do outro lado, hum, não vai dar, vou ter que levantar. Levantei e saí. Quando eu abri a porta para ir no banheiro, já tinha três na fila. Imagina a situação? Resumindo. A gente ia no banheiro e já entrava para o final da fila para ir de novo. Aí, a dona da casa falou que folha de goiabeira acabava com aquele problema. Bom, a gente rapou a goiabeira da mulher e não parou. Aí, falou que maionese, não, maizena com limão resolvia. Ela bateu um liquidificador cheio. Não resolveu. Só para vocês entenderem. Na volta, a gente voltou para São Paulo, de Mato Grosso até São Paulo, de ônibus. O manga veio mais sentado no banheiro do ônibus aqui na cadeira dele. O Túlio foi trabalhar, estava tão desesperado que desceu do ônibus e esqueceu o sapato. E foi de chinelo. Essas histórias. Beleza? Se você curtiu, manda um joinha, compartilha e aí ativa o sininho para você ficar ligado nas próximas histórias aí. Valeu!